Era por volta das 3 horas da tarde, dia 15 de outubro, desta quinta-feira, quando três adolescentes do sexo feminino, de 12, de 13 e 17 anos, na companhia de um cabacé-vergonha, realizaram um assalto a uma soveteria aqui no centro de Corrasnovas, na Praça Cristo Rei. Elas chegaram com um simulacro, provavelmente, um facal, anunciaram o assalto, levaram uma quantia em dinheiro. Rapidamente, a Polícia Militar de Corrasnovas conseguiu apreender as três adolescentes. O camarada fugiu, mas a polícia está no encalço. Pega, não pega, pega, não pega, pega, não pega, e eu digo a você, vai pegar, viu? Compre sua motocicleta nova, seminova ou usada em Joseverto Motos, na Laurentino Bezerra, centro de Corrasnovas. E você pode financiar em até 48 vezes ou dividir no cartão de crédito. Compre ou venda sua moto em Joseverto Motos. Na fuga, uma das adolescentes foi filmada correndo com o facão na mão em direção à rua 7 de setembro. Elas fugiram em direção a uma vila e foram pegas pela Polícia Militar minutos depois. O homem, que estava na companhia das mesmas, até o fechamento da matéria não havia sido pego. E este é o segundo roubo das meninas que já tinham realizado um anteriormente, nas mesmas imediações desse assalto desta quinta-feira. O que chama a atenção é a idade das meninas, 12, 13 e 17 anos. E segundo uma das mães, disse na companhia de polícia que uma delas havia saído de casa desde a tarde de ontem e não havia dado notícias. A pergunta que não quer calar, quantas horas, quantos dias demorará para essas adolescentes voltarem ao convívio do povo, morando ao lado da sociedade, possivelmente cometendo outros roubos como esse? Com a resposta, a Justiça Brasileira. Com a resposta, a Justiça Brasileira.